Eu vou... Sid! Sid! Olha o Sid da Lorde da Iglesias! Ixtaim... Ixtaim... Baby Yoda... A Claire hein... Bonne question... I should play in my chat... We should go to Fatalis... Nana from Madagascar! Ixtaim... 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 Why is it red... Blue... Yes sir Antoine! Yes sir! What is it? Why is it red like that? Ixtaim... 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 Hey man! We have a phone... It's ok? It's ok Antoine? You can't call me Wakuri... Ixtaim... What the fuck? Ah man... It's fucked up fortnight... Ixtaim... Fief de Fatalis... C'est quoi ça? C'est ça... C'est ça... Still Pioche tu mènes... Il manque un coup de pioche... Il manque un coup de pioche... Oh le nul... Je n'ai pas d'armes... Je n'ai pas d'armes... Moi non plus... Moi non plus... Ça va bien... Ça va bien... Bon mon chat est ouvert... C'est chill... C'est ça... Tu vas te mettre prêt... Je suis prêt... Je suis prêt... Si... C'est quoi le gars... Les gars dans la main de main... On va te faire... Pardon... Faut jamais acheter un nouveau casque de gaming gros... Oh... Je viens de remarquer que c'était ça... L'affaire... Je ne sais même pas... Mais oui c'est ça l'affaire... Quelle affaire et c'est quoi? Bah ça... L'île de départ? Avant les games... Ouais... Eu tenho medo Ok, o léjit se escrava na map Ah, não, eu espero que ele se escrava Ah, mas porquê ele lá? Não se torne lá Sim, vamos lá Ah? Sim Tem um grande cofre Tem um grande cofre lá-bas Um grande cofre Cá com o meu canto? E com a carte lá Tu, tu aves a carte com a carte Cá com o carte? Cá com o carte? Cá com o marco Cá com a carte Como o marco O centro da map lá, não sei puo, cerca de um autoridade A verra é com a carte Cá com o marco A carta passada! Sim! Na verdade, ela é uma carta de trésor! Roderfork! F*** Fatalist! É ele que cria, hein? Ele que cria? É o grande monstro! F***ing forte, man! Joguei 100 pv! É... Bem, a carta, justamente! Qu'est-ce qu'il est passé en tout ouvert dans ma maison? Parce qu'ils sont tous verts! Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un dada? Acolyte de Fatalist! Crêta Batman! Eh ben, acolyte dada... Ce qu'il est fataliste... Oh, les boogie-bombes! O que ? Boogie-bomb! 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 J'ai pensé en affaire, mais je n'ai pas hâte de le dire! Encore calme! J'ai tué un acolyte de Fatalist! Eu tenho um fatalista Que é que ele dá? Ele dá um armamento? Ele dá um pouco de poder Que que ele dá? Putain, mas ele não está aqui Eu não sei se que eu atterri Eu atterrii em uma outra casa Ele se promove de casa em casa e fala aos animais Não, é um árvore em ar Eu não sei Eu não tenho mais ouro em casa Cali, eu sou destituado Penis de chris Ele vai para quem? Para Brown Ele não vai para você 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 Você está achando sua carta Sim Ele não vai para você 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 O que é isso? Isso é um armamento Olha que legal Ele está aqui OOOOOOH! Ok, ele tá morto. O que é isso? É isso, o que é isso? É isso, ele está anual. Ah, é isso, ele está anual. Oh meu Deus! Wow, não sei. O que é isso? A garota aqui, ele está em direção. É isso que eles falaram? É isso que eu falava. É isso que eu falava. O uff, onde é a sua carta? Putain, eu não tenho tempo. Tua, meu f******, Guaise. Oh, é terrível! Eu tinha esquecido que ele tinha um cartão. Tu mereces de ir embora. T'es preocupado. Eu vou ter o top 1. Oh, sacre madeleine! Oh, é paix doze. Vai, eu vou ter o outro bom look do seu. Ou... Tu é o Treyne. Não, eu não vi Eu mudou um snipe Não tem outro snipe Ah, sim Mas tem demais loot aqui, WTF? Ah, oh lá lá You got to keep me focused Ah, eu me saquei a arma Eu não sei Eu não sei Não, eu não me saquei Ah, eu venho, onde é? Deu dehors Oh, eu me faz parte Oh, eu me chamo de Tim Eu que eu te faz parte, eu acho Estão eu posso l'emmener? Eu estou em casa de tanto lá Antoine, você ainda está na live? Ele faz o outro? Eles mudam de acolique Ele dança o que é esse jogo Quem é que dança? Um acolique que dança Ele tem no lado Ele linhas na 7 Ele tentou? Ele é o que? Ele está na 7 Ele está na 7 Ele está na outra Ele se Conservative Não, eu fui lá. Não, ele estava mais longe, ele estava no centro. Não, eu não vou passar. Ah, eu não vou passar. Ah. Um pequeno chute lá. Se eu posso colocar meu paracete? Não. Se você saiba, você não entra na outra, você morre. Mas uma, eu ainda caia morro, hein? E ainda, eu tenho uma Marcinosa. Tchou. Mas eu mesmo, eu tenho uma boa. Tchou. Sim, eu a de uma mal. Estia, eu te queria dizer que você poderia colocar meu paracete, mas... Eu seria mort com alguma coisa. Você teria crio né. Eu poderia ser um... Eu tenho certeza, mas eu tenho alguma coisa do outro, que eu tenho certeza. Tudo difícil, de ver. o 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 c'est pas des bottes, ça je t'avertis une paire de bottes non c'est des souliers ouf ça va le sens qu'il fait que c'est manger là jeune homme c'est à gauche ouf ouf imagine prédique pas ouf ouf le matelas le matelas c'est parti loin parce que tu vois le matelas dans les airs toi ? ouais ok en haut en haut Ele é realmente legal Muito bom O que você disse, eu poderia me enviar Pode para chegar em 2 segundos e dar uma bola Sim O que? Não tem mais cuidado Isto é um espaço onde você não tem mais compara essa Mas ele tem uma coisa que se chama SPAMMING! Você está ainda mais forte do Space 12, você compreende? Veja em sua vida. Vamos fazer um pouso azul. Vamos fazer um pouso azul. Por favor, obrigado. Obrigado. Eu tinha a flema de mudar meu título. Se tudo vai bem, em menos de 10 meses eu vou fazer meu negócio. Se tudo vai bem. 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 não é a zona não, não é o que é o que é bem, vamos sair daqui a pouco no próximo game vamos sair bem, não é a zona, o ôtobus o ôtobus, o ôtobus ah não é eu não acredito em Warzone você disse, mas por que eu descoi esse tipo de armas e tudo, eu não sei eu não tenho arma em casa eu não tenho arma em casa Nesse tipo de cana em pêche eu tenho dois coves em casa você tem uma cana em pêche? não eu tenho um tiro em pêche tem um tiro em pêche não 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 Eu tenho apenas armas para armas que eu não tenho. Ah, não. O que é isso que eu vi? Como é que eu vi? Você tem alguma coisa como opção? as fãs tudo de l'église para a riche rr mas não é assim não sei por mais não é por uma lei de chinesse ont sonido eu soubri que c'est pour ele frappou piégé chevaux j'ai polimax fort que pression sobre masque de ciência a chine-t-il Eu não vou abrir um cofre desde o começo. Doctur? Não. Eu tenho um fone de boca. Estou lito sobre 10? A 0. Bem, 1 para o estilo. Para o técnico, não é nada. Não, é o contrário. 10 sobre 10 para o técnico, não é nada. 10 sobre 500. Então, eu passei a corrida para o básico. Eu passei a nivôo 1 antes de puro, eu passei a nivôo 7. A balladinha está no appareil. Eu passei a corrida. Cliquete. Nivôo de 3D é a mesma coisa? Sim. Por quê? Tem 7 não? Porque ele vai mudar depois de jogo. Ok ok. Sim O que é o cara? Ele está tirando para você? Ele está tirando Eu vou botar um golpe de golpe Eu vou botar um golpe de golpe Um golpe é só um golpe de golpe ou um golpe de golpe um golpe Não é muitoUP Ele e a um mesmo quanto para fora um golpe de golpe Ah, não, eu estou lá, ok. Isso pode. Ah, isso vai estar lá. Ah, sim. 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 Ah, eu vouloir ir à prendre une mini-potte. O que é isso que eu vou fazer? O que é isso que eu vou fazer? O que é isso que eu vou fazer? Eu não sei. Não sei se que eu não sei se que eu vou fazer. Não sei se que eu vou fazer. O que é isso que eu vou fazer? Eu vou fazer o nome, não sei que Eu cheguei já estava com o carro Não custa Não, mas são todos os equipamentos do mesmo, Master Como é para o drift? Ei, R1 R1? Ah, sim, tá O cara que não acredita Oh! Tem gente que vem de respirar. Como você não vai fazer isso? Um pulverso triângulo. Tchek, vai ver... Ah, sim, eu vou ouvir essa música. Tchek, vai ver... 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 Tchek! Tchek que tem uso... Tchek tem uso... Tchek! Tchek esse ó ao tempo ondeиновas as possíveis né? Tchek Dennis... Tchek kevin! Tchek! Tchek! Beijo se fnta slag de... o que é isso? vamos nos atrasarmos ii viz que ela mudou eu não sei que o fogo não está rodando não é isso que o fogo não está rodando no fogo não está rodando eu sou o 4x4 então ele rodando tudo é isso é agora O cara que é a cidade? ãéé minhas sem mudar o local não, a música está acabando qual é a pressão para mudar de música? X radio e pop илась o o a a a isso eu 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 Um Fortnite tarpé Ah En vrai Não faz tudo Ah, eu estou tendo a me restar de Farming Simulator Ouai? Ah, ouai Good J'ai como... Defaite notre map Fá que... J'suis rendu a que genre 500 J'ai genre 500 millions On a un map aster Ah, t'es glitch Ben pas glitch, j'ai eu des pancartes du gouvernement Mais j'ai comme fait une affaire d'excavation C'est si si Scott Powerplay Ben moi c'était ça que je le mettais Pis c'est une musique de merde T'es faite royal Comment on fait pour clacsonner? Flush du bas Mais j'te Je vais me dire On fait un expert Ah après on va faire Texas Ok, mais on va faire farming c'est ça? On va faire ça que j'me la reinstalle Ah, ok ben on va installer la la Ah, ok, ben on va installer live On fera des contrats de livraison Oh, sim. Você sabe que tem muito dinheiro aqui. Oh, tem pessoas! O que é isso? Eu tiro. O que é isso? O que é isso? É que você tem que fazer isso aqui dentro do outro lado. Quem é isso? Tem pessoas. Bem, sim. 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 Bem, tem um que tem 3 pb. Bem, tem um que tem 3 pb. Eu sou um pouco louido para mim. Tem um destil de trap, tem um destil de mal. Você faz o que lá, gros? O que você faz do outro dia lá? Chega eles são lá. Tem um que tem 3 pb. Pfff. Yes! Ok, eu vou voltar ao salão e fazer de taxa royal. Yep. Por isso eu vou instalar um fireman que é bem. A biblioteca Ah, eu tenho medo de ver o tempo que isso vai tomar Farming Simulator Eu... As coisas realmente duram a RP Mas funcionam Eu não sei Como é um Jig Farming Simulator? Eu não sei Eu não sei Ah, eu não sei Ah, eu não sei 103 Não é o Warzone? Ah, eu não sei 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 Euازal Eu tenho um Jig Him Eu tenho uma Turma Eu tenho um Jigar Eu tenho um Jigar Mas é long o calculo em curso x ela vai compartilharem uma video superlink Sperm Bank O que? Não, não! O que? Aqui é o Wij Eu vou fazer um jogo de taxis eu vou colocar a peça em uma derrubar sim, você vai ficar em uma hora de 45 minutos? sim, você vai ficar em uma hora de 45 minutos? O que é o Avengers? Não sei o que ele está com ele ou como ele se chama, eu não sei o nome Para guardar Recherche um taxi Recherche um taxi Recherche um taxi Oh, eu fiz um taxi! Você fez um taxi também? Ele está ali Ele está ali Avança esti O que ele faz? Ok, vamos buscar um bombe Eu vou jogar um cliente Eu vou jogar um cliente Estando Tem um bombeira Um bombeira Tem um bombeira Eu vou jogar o lancer Tem uns 10 segundos Para... Ele bloquea o meu cliente, 5... 4... Sego que está chegando... Sego que está chegando... Sego que está chegando... Não, ele vai para o agua... Ele quer que eu vá para o agua... Ele vai para o agua... Mas normalmente está calmo... Sego que está chegando... Ele enviou o chão... Não, não... Ele... Ele vai para o chão... Ele vai para o chão... Ele vai para o Yes... Ele vai para oYoq... Tu queres comece... Ele está chegando... Ele vai para o jeito... Ele vai para quem? Ele está chegando para o In Vader Ele está onismo helping , não? Ele está Big on time... Ele e não há no75 miş é da chico porsw mas ele ainda me pareceu люд quiser que de repente besef porto lancro soltas taxis 19 T'as dubo, eu já me lembrou. Ah, mas você vai? Não. Oh, é que eu vou vestir um... Um char. Não. Eu fiz um tonneau. Não, eu ganhei a vál da raquete. Eu sou um cara, é bom. Eu sei. Eu sei que eu sou. Você vai pegar o cara? Ah, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Mas nós temos a vantagem. Ele tira, mas você não perdeu. eu vou lá um chão um gogo e havia um cliente na chão 500 metros que tu veux aller mas não se digra ou sombra o avançar que a 2 162 mails em 20 segundos eu tenho um taxe e lg poichão de couse Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso 20 segundos, eu tenho 1 segundo Eu tenho 1 segundo 200 metros Mas o resta 1 segundo 9 8 7 Ah, é que eu estou aqui Eu não vou fazer isso Todo mundo? Isso é bom Eu vou fazer isso Ele vai entrar na água Ele vai entrar na água Eu sou um bom choque de taxis Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso na verdade É que eu estou naturally O que eu estou aí Não, acerta Você tem um a aqui É Mais não, porque que bora não Voleą traçando 1 o 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 c'est moi c'est o 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